Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de reação aqui neste canal e hoje estamos aqui para assistir a um trailer completasso de Thor Amor e Travão E eu digo que é um trailer completo porque algumas semanas, vocês devem se lembrar disso, saiu aí um teaserzinho já e inclusive mostrou bastante coisa né Mostrou a Jane Foster, mostrou ali o Thor com o visual dele e tal, mas agora temos o trailer completo que, espero eu, possamos ver ali Christian Bale já como Gore né O grande vilão aí da trama, então vamos assistir o trailer e aí a gente comenta, beleza? Vamos lá, vamos lá que eu tô ansioso Crianças, podem pegar a pipoca, eu vou contar a história do viking espacial Thor Odinson Viking espacial, eu acho Ele não era um homem qualquer, ele era um deus Depois de salvar o planeta Terra 500 vezes, o Thor partiu em uma nova jornada Ele entrou em forma, passou de cortão de pai, pra cortão de deus E depois disso tudo, ele reclamou seu título de primeiro e único Thor Cê é louco Olha o braço da mãe Essa armadura tá irada, irada Olha isso Já faz o que, 3, 4 anos? 8 anos, 7 meses e 6 dias, mais ou menos Ainda, qual é o sentimento? Tá bom Puta que pariu, meu irmão Então essa é a minha promessa Os deuses morrerão Mano, tá irado Eu só queria dizer que foi muito impressionante o que você fez Esse foi o primeiro vilão Tá irado O Thor tá destruindo o Olimpo Mano Puta que pariu Vamos ver quem você é Eu vou tirar o seu disfarce E... Olha o Chacral aí Puta Estalou muito forte, droga Tevemos a ajudar ele mais tarde Opa Justo Justo 7 de julho, cara Tá chegando já Bicho, pelo amor de Deus Vamos comentar isso aí Então vamos lá, gente Antes de tudo Fica aqui o meu protesto Pra Dona Marvel Que fica me lançando Esses trailers aí Meio de semana Começo de semana A gente tá aqui em plena segunda-feira Lançando Pô, trailer 10 horas da noite, bicho Pelo amor de Deus Tem a pena do proletariado aí, cara Não tá fácil não Acompanhar esse tipo de coisa Principalmente o produtor de conteúdo aí Como a gente aqui Que não é muito grande Tem que ralar Não tem equipe grande Pra mandar editor Não sei o que Então Se você já tá assistindo aí A esse vídeo Já deixa um like maroto Porque Esse vídeo tá custando Algumas horas de sono De um trabalhador brasileiro Mas vamos lá Vamos ao que interessa Que é Falar sobre o trailer Antes de tudo Eu falei no vídeo passado De reação do trailer Eu não vou me repetir aqui Quem quiser saber melhor A minha opinião Eu vou deixar aí O cardzinho aparecendo Você vai lá Pra saber É Eu não gosto do Thor do Taika Watiti Ponto Já falei no vídeo anterior Todos os motivos Pelos quais eu não gosto O excesso de humor A forma como O Chris Hansworth É dirigido Sabe Eu vejo o Thor Sob a direção do Taika E sob a direção De outras pessoas E é completamente diferente Então eu não gosto Tá Isso é um ponto Porém Eu sou um verme Eu sou um lixo humano E eu tô empolgado Pra esse filme Mesmo sendo do Taika Watiti E eu digo isso Por alguns motivos Primeiro A quantidade De referências Que tem Pra uma fase Dos quadrinhos do Thor Que eu gosto muito Que eu acho assim Que é a fase Essencial Digamos assim Pra quem gosta Do personagem Que é A fase Do Walter Simonson Ali o Thor Com a armadura dourada Enfim Alguns outros elementos Que a gente Vê ali Ele com aquele visual Ali Meio Meio metaleiro E tudo mais Quem sabe A gente Vê aí Até uma cena Pós-crédito Fazendo referência Ao Bill Raio Beta Então É uma fase Do Thor Nos quadrinhos Que é muito rica E em contrapartida A gente pega também As referências Ou melhor Não só referências É ali Exatamente isso A fase Do Jason Aaron Escrevendo o Thor Quando ele confrontou O Gor O assassino De deuses Ali E o Gor Ele é um bom vilão Porque Ele acredita Que o que ele está fazendo É o correto Como o Thanos era E tudo mais Então Esses vilões Com motivação Que não é só o cara Que está movido Pela ganância Que Ah Quero conquistar o mundo Ah Quero ser Rico e poderoso Não Os caras acreditam Que eles têm Ali uma Sabe Uma jornada A cumprir Uma meta A cumprir E esses vilões Com convicção São os mais terríveis Porque eles não tem limite Eles vão até as últimas Consequências E o Gor Ele é um vilão Assim Ao mesmo tempo Que E é lógico Que ele é um vilão O ponto O que ele faz É errado Mas o ponto Dele De questionar Os deuses E isso é dito Até ali No trailer E ele fala Isso para o Thor Como a gente vê ali Que o Thor é diferente É um deus diferente Porque ele luta Por alguma coisa a mais Em todas as mitologias Se a gente for pegar Nessas representações De cultura pop Os deuses Sempre são egoístas Os deuses Sempre são movidos Ali Pelo desejo De adoração Ou Por algum motivo Ali De um conflito interno Entre eles Dentro do seu panteão E isso acaba Depois Tendo consequências Nos seus adoradores Ou ali Nas criaturas Que estão submissas Aquelas divindades E o Gorr Está ali Para contestar isso Então Ele é um vilão Poderoso Ele tem maneiras De derrotar Deuses Efetivamente E cara Christian Bale Está assim Assustador Assustador A gente vê Ok Que tem a maquiagem E tem os efeitos Digitais Em cima A gente sabe disso Mas tem coisa ali Que a gente vê Que é maquiagem Mesmo E o Christian Bale Ele tem uma Coisa assim Que é muito de Ator de método Como algumas pessoas Gostam de chamar Se tiver que fazer Um personagem gordo Ele vai engordar Para fazer Se tiver que fazer Um personagem Esquelético Ele vai Passar fome Para poder fazer Se tiver que Raspar a cabeça Raspa a cabeça Se tiver que Mancar O cara bota um prego No sapato E ele fica pisando No prego Para ficar mancando De verdade É o tipo De atuação Que ele faz Como eu falei Atuação de método Mesmo O cara Ele tem um estilo Muito próprio Então eu acredito Realmente Que a gente Vá ver Muito poucos Efeitos No gore Na atuação Dele ali Acho que muita coisa Vai ser espaço Para o Christian Bale Atuar mesmo E isso é uma coisa Importante Nos filmes da Marvel E eu falei Sobre isso No nosso vídeo De Doutor Estranho No Multiverso Da Loucura Como a Elizabeth Olsen Está bem ali Está interpretando Está atuando Bem para caramba Quando a gente Falou aqui De Cavaleiro da Lua Apesar da série Ter as suas questões Isso é uma coisa Bem mais modesta Com orçamento Bem mais baixo Mas ainda assim O Oscar Isaac Porra Detonou O cara fez Três papéis Digamos assim Mas Porra Um grande ator Fazendo uma baita Atuação ali Então Isso eu acho Importante também Quando a gente Tem Atores Sabe De qualidade Podendo fazer Um trabalho bacana Em filmes de super herói Porque a gente Hoje ainda passa Por esse ranço Eu não quero entrar Nesses méritos aqui De que filme de herói É Bobeira É Descartável Vai acabar com o cinema Vai acabar com a indústria Então quando você vê Grandes atores Premiados Muitas das vezes Que topam Ingressar Nesses projetos E fazer Eu acho bacana Porque dá uma credibilidade E ajuda a combater um pouco Desse discurso Meio extremista Meio assim Derrotista De que Isso vai acabar Com o cinema Enfim Que eu acho uma bobagem Então eu Espero que esse filme Mostre realmente Esse arco De reviravolta Na vida do Thor Eu já estou achando Que a passagem dele Com os Guardiões da Galáxia Vai ser muito breve Deve ser só o iniciozinho Do filme Depois ele vai partir lá Para o que ele tiver que fazer Né Para esse caminho De redenção dele Não sei como ele vai chegar Lá no Olimpo A gente viu ali Ele com Zeus Né Eu imagino que tenha Hércules também Que apareça ali Em algum momento Não sei Então é Não dá muito bem Para saber assim O que vai acontecer Nesse meio tempo Mas Tá claro aqui Que O plot do filme É esse questionamento Pela divindade Porque o Thor Ele era o deus Reluzente de Asgard E aí ele cai Né Ele entra em desgraça Ele perde Lá o martelo dele Enfim Tem toda aquela reviravolta Que vocês sabem Vocês estão acompanhando A história como um todo E aqui é a redenção dele Ele voltando Mas talvez Para não ser exatamente Aquilo E a gente Espera que ele seja E cara O Taika Watishi Ele é um bom diretor Ele é um bom contador De histórias Eu não gosto dele No Thor O meu problema Meu problema com ele É só no Thor E eu espero Que se ele fizer Metade Das referências Aqui Se ele fizer Fazer funcionar Metade das referências Que tem aqui Da fase Do Jason Aaron E do Simonson Já vai ser um baita filmaço É isso gente Estamos aí Há quase Praticamente um mês Para a estreia Do filme Agora eu quero saber A sua opinião Vocês estão empolgados Para assistir? Eu estou Cara Não tem jeito Não tem como não ficar empolgado Deixe nos comentários aí Dê o seu like Ou dislike O que você preferir E por favor Se inscreva no canal Que nos ajuda E nos incentiva bastante É isso gente Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu